De longe, quem vê pela primeira vez, acha no mínimo estranho. É uma coisa diferente. Ele toma bombadeira, né? Eu nunca vi. Primeira vez. Há três anos, Dona Ivanilda criou em casa um cantinho especial para poder tratar os peixes que havia recebido dos filhos. Depois disso, ela comprou mais alguns e não parou por aí. Hoje, são 20 peixes entre carpas e outras espécies que se alimentam de um jeito diferente. Eu sentava aqui e começava a brincar com eles. Daí eles começaram a vir na minha mão e tal. Isso aos poucos, né? Foram aos poucos, claro. Daí eu comecei com ração, comecei dando ração. E daí eles... Eu pensei, bem, vou tentar uma madeira. Aí comprei uma madeirinha e comecei. Eles gostaram da ideia e eu também, né? A comida mesmo que na mamadeira não é feita com leite, sim uma ração própria feita para os peixes. Ao longo do dia, são duas refeições, uma pela manhã e outra pela noite, fora o chorinho com a chegada dos visitantes. Para que nenhum peixe fosse roubado, o marido de Dona Ivanilda instalou uma grade de proteção. Aqui ficam os xodós da casa. Isso é pedra do lugar aqui dentro. Aí eu peguei e botei essa tela em cima para ninguém prejudicar quando nós saímos. Com tanta repercussão entre os vizinhos, Dona Ivanilda já ganhou até um apelido. Todo mundo conhece a Dona Ivanilda como a senhora dos peixinhos.